ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Armamento de quadrilha especializada em roubo de carro, desarticulada pela polícia, era fornecido por uma facção criminosa. Comerciante de 54 anos é estrangulada na casa dela e a polícia suspeita de latrocínio. Oito pessoas são presas em operação realizada em Iranduba para cumprimentos de mandados judiciais. Sargento da polícia militar atira em vizinho depois de uma briga no Nova Esperança, zona oeste da cidade. Comércio e indústria estão otimistas com o futuro da economia em 2019. Segundo o Centro de Indústria do Estado do Amazonas, esse é um ano de crescimento para o empresário amazonense. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, muito boa tarde para você. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que facilita a posse de arma de fogo no Brasil. Mas quem pode adquirir uma arma? Quais são os critérios? Quanto custa? Os repórteres Juliano Couto e Larry Souza explicam na reportagem. O cidadão que quiser aproveitar a liberação da posse de armas, medida tomada pelo governo federal, terá de desembolsar no mínimo R$ 5 mil em Manaus. O valor envolve a compra do revólver mais simples disponível no mercado, o pagamento de curso básico em um clube de tiro, a compra de cofre para guardar a arma em casa e, finalmente, o pagamento das taxas na Polícia Federal, órgão responsável pela expedição do documento de posse. Dagmo Varela é instrutor de um clube de tiro. Segundo as novas regras, para ter a posse, é necessário o curso ou um laudo que ateste a habilidade do cidadão para usar armas de fogo. Se ele for aprovado nessa capacitação técnica, o instrutor credenciado pela Polícia Federal emite o laudo, atestando o que ele passou nesse teste de tiro e esse laudo vai compor o processo de requerimento da posse de arma para que ele possa adquirir a arma. O investimento em um curso de tiro gira em torno de R$ 800. A arma, dependendo do modelo, pode chegar aos R$ 3 mil. Algumas no mercado são específicas para as mulheres. São portáteis. Cabem discretamente numa bolsa pequena. Mas para transportar é necessário outro documento, o porte. Mas o que a população achou dessa facilidade para adquirir uma arma? Acho que foi uma boa opção por motivos de ser mais flexibilizado para o cidadão ter mais sua arma em casa para sua defesa. É aí uma chance do cidadão de bem adquirir uma arma legal, né, para defender tanto sua residência quanto o seu patrimônio. O decreto trata da posse de armas, ou seja, o cidadão pode ter uma arma em casa ou no máximo no trabalho. Não pode transitar na rua com ela. Mas o que será que é preciso para adquirir uma arma como essa aqui? Alguns requisitos para o cidadão conseguir o documento de posse são Ter cofre dentro de casa ou local seguro para guardar a arma. Pode ter até quatro armas. A validade do registro tem duração de 10 anos e não mais cinco. Precisa ter acima de 25 anos. Ter residência fixa e comprovar a capacidade de manusear a arma. Este mestre em segurança pública da Universidade do Estado do Amazonas explica que o dono da arma precisa saber que em caso de utilidade da mesma, ele vai ser responsabilizado. A liberação do porte é o próximo passo do governo Jair Bolsonaro. Não resta dúvida de que o decreto, ele atribui responsabilidade ao proprietário da arma. Aquele que adquire uma arma para ter a posse dessa arma em sua residência ou em seu estabelecimento comercial, ele também assume a responsabilidade de qualquer ato que venha envolver essa arma. E ele vai responder, deve responder criminalmente por isso. A polícia desarticulou uma quadrilha especializada em roubos de carros na capital. O armamento da quadrilha era fornecido por uma facção criminosa. Bruno Lima de Oliveira, de 27 anos, e Alexandre Azevedo, de 24, foram presos em flagrante e apresentados neste sábado na Delegacia Geral. De acordo com a polícia, durante as investigações, foi possível identificar que uma quadrilha ligada a uma facção criminosa alugava armamento para que o grupo pudesse cometer diversos crimes aqui em Manaus. Ao identificar a suposta residência em que estariam guardadas essas armas, a polícia se deslocou até o local e lá prenderam em flagrante Bruno e Alexandre. As equipes se deslocaram na tarde de ontem até a região do Manoa, onde conseguiu identificar qual a casa onde esses indivíduos mantinham esse armamento. Foi feita uma campana por algumas horas, eles perceberam a presença da polícia, tentaram empreender fuga e a nossa equipe logrou êxito em capturá-los antes deles conseguirem fugir. E com eles foi encontrado aí esse fuzil, calibre 5.56, além de diversas munições de diversos calibres e uma quantidade expressiva de entorpecente. Entre os materiais apreendidos com a quadrilha estão um fuzil, 157 munições, 891 trouxinhas entre óxido e maconha e uma porção de pasta base. O inquérito ainda não foi finalizado e as investigações vão continuar para que a gente possa tentar identificar de onde veio esse fuzil e outras destinações e outros usos desse equipamento aí em outro tipo de delito na cidade de Manaus. A dupla, após os procedimentos na unidade policial, será encaminhada para audiência de custódia. Uma mulher de 54 anos foi estrangulada na noite dessa sexta-feira na casa dela, no Amazonino Mendes, zona norte da capital. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A comerciante Rosineide Bezerra de Souza tinha 54 anos. Morava nessa casa no bairro Amazonino Mendes, na zona norte de Manaus. A senhora era proprietária de todo esse estabelecimento que toma quase toda a esquina aqui da rua. Ela costumava ficar sentada aqui na frente da casa dela. O próprio filho entrou aqui e encontrou a mãe morta, estrangulada, dentro do quarto. Eu fiquei dignada, muito dignada mesmo, porque aqui nesse bairro já acontece muita coisa, roubo, assalto. Às vezes, quando eles entram, eles não perdoam. Se a gente tentar reagir ao assalto, eles matam. Mas com a morte dela foi uma coisa assim que abalou, né? Da casa da vítima foi levado o celular dela e uma quantia em dinheiro não divulgada. A polícia vê o caso como latrocínio, roubo seguido de morte. Ainda de acordo com a investigação, a suspeita do autor do crime pode ser alguém conhecido, já que no local nada foi arrombado. No velório, a família muito abalada não quis falar com a imprensa. Oito pessoas foram presas em uma operação realizada no município de Iranduba, região metropolitana de Manaus, para cumprimento de mandados de prisão. Com eles, foram encontrados vários aparelhos eletrônicos furtados no município. A operação batizada de off-road iniciou na última quinta-feira. Oito pessoas foram capturadas e presas. O material apreendido são das vítimas dessa organização criminosa. Durante o cumprimento de mandados de prisão realizado no município de Iranduba, os policiais receberam uma denúncia de que havia um descarregamento de televisores e de objetos de procedências duvidosas em uma residência. Ao notar a presença dos policiais chegando ao local, um homem não identificado acabou fugindo ali daquela casa. Ele é acusado pela polícia como o principal suspeito de ser o líder dessa organização criminosa. Após a prisão deles na situação de roubo, nós iniciamos diligências e ainda fizemos a prisão de outro integrante da quadrilha e com ele foi encontrada uma quantidade de drogas. Então eles atuam efetivamente no tráfico de drogas e no roubo. Durante a operação foram apreendidos uma arma caseira, sete televisores, dois notebooks, uma caixa de som, celulares, drogas e uma quantia em dinheiro. Os suspeitos presos em flagrantes devem responder por roubo, tráfico de drogas e associação para o tráfico e serão encaminhados para audiência de custódia. Outros presos em cumprimento de mandado judicial devem seguir para as unidades prisionais do Amazonas. O adolescente apreendido prestou depoimento e foi liberado em seguida. Daqui a pouco, amanhã é o Dia Nacional do Fusca. E para comemorar, os amantes do carro vão se reunir no Largo São Sebastião para uma exposição de modelos antigos. É já já!